Mas eu vou mostrar agora que é o seguinte, para acessar as principais bases e o portal CAPES, que seria o principal guarda-chuva, o grande leque que abriga as distintas bases, as diferentes áreas do conhecimento, tem um caminho ali que se chama CAFÉ. Na verdade, a UFJ está em constante modificação, aprimoramento desses sistemas, que são sistemas de credenciais. É uma espécie de login que você acessa, como se você estivesse acessando uma conta de e-mail, você precisa de um reconhecimento, mas essa configuração do CAFÉ, vocês precisam fazer na página da intranet, eu vou compartilhar minha tela já em instante, eu posso mostrar para vocês aqui, e aí vocês vão ter que seguir as próprias instruções da UFJ, é um cadastro que vocês vão fazer pela primeira vez, uma única vez, vai ser necessário seguir aquelas orientações, mas só pela primeira vez. A partir do momento que você estiver tudo pronto, seu e-mail, sua senha já definida, a partir de então você já pode entrar direto no portal CAPS, ou direto na base específica, com esse login, que é uma credencial de acesso, que ele vai garantir que você tenha o acesso, reconhecendo que você é um aluno que tem vínculo com o FRJ. Aí, eu vou fazer o seguinte então, eu gosto de trabalhar com uma dinâmica, que é, eu vou compartilhar minha tela, não é um PowerPoint, é minha tela mesmo, vocês vão ver exatamente o que eu estou fazendo no meu browser, que eu acho que funciona melhor, como se vocês tivessem visitado a biblioteca, estivessem fazendo ali um atendimento individual, e eu mostrando, pelo menos na minha perspectiva, que seria a minha metodologia, existem diversas metodologias de pesquisa, mas uma coisa mais operacional, mais pontual, que seria a minha metodologia, e eu compartilhar com vocês aquilo que eu acho que são os melhores caminhos, os macetes, enfim, então eu vou compartilhar minha tela, e aí o único problema aqui que seria que eu, a partir do ponto que eu compartilhar, eu não vou visualizar mais as carinhas de vocês, mas eu estou ouvindo, então qualquer intervenção vocês podem simplesmente falar, que eu ouvi, não tenho nenhum problema me interromper, talvez até seja necessário, justamente porque eu estou mostrando up to date, aí vocês podem fazer essas perguntas, só me indiquem aqui pelo som, porque eu não vou visualizar, eu até vou fechar a minha câmera, porque eu acho que otimiza aqui a transmissão, não tem problema de queda, mas aí eu estou ouvindo, eu vou falar, vocês vão me acompanhar, eu estou ouvindo qualquer coisa, só me gritar aqui, certo? Como a professora Rosa tinha perguntado, vamos fazer o caminho, que seria o caminho tradicional de acesso à base, a principal base que a gente está sempre falando é o portal de periódicos da Capes, mas vocês vão ver o seguinte, eu estou entrando na intranet, vou entrar aqui com a minha senha individual, e aí, como a professora mencionou, vocês que acessam o SIGA, todos vocês têm uma senha individual, é o mesmo caminho desse local onde acessa o SIGA, é o mesmo local onde vocês vão acessar essa configuração às bases. Então aqui, eu estou logado na minha conta na intranet, estou na UFRJ ainda. Aqui, vocês estão vendo, tem um menu aqui vertical, desse lado direito, então eu tenho aqui, Proxy, Café. Para quem nunca fez, o caminho é esse daqui. Então, tanto o Proxy como o Café, o Proxy, na verdade, é esse guarda-chuva de bases a qual a UFRJ tem acesso, garantido a todos os seus alunos. Então, ele mesmo tem uma divisão aqui, que cada bannerzinho, cada logozinho desse representa ou uma grande base, ou um conglomerado de bases, ou um conglomerado de editores. Isso aqui também, vocês não precisam se prender muito a isso, que à medida que vocês forem fazendo as pesquisas, botando a mão na massa, vocês vão reconhecer, assim, qual é a base mais, que tem mais a ver com o escopo da minha linha de pesquisa, e assim por diante. Então, aqui tem esse leque, que seria assim, o que a UFRJ oferece de direito por direito aos alunos, tá? Proxy. Mas aqui é onde vocês vão fazer aquela configuração inicial, que eu falei aqui, o Café, você clicando aqui, vai abrir uma página secundária, tem as instruções, para quem nunca fez o acesso, em particular, ao portal de piróxia da Capes, siga essas instruções aqui, ó. Para configurar o cadastro no Café, então, está aqui. Uma vez feito esse cadastro, essa credencial garante acesso a todas essas basezinhas aqui, que eu mostrei, aqueles logins todos, em algum momento, na hora que você entrar, ele vai pedir para você fazer lá o seu login, como se estivesse fazendo em uma conta de e-mail. Tá? Pois bem. Eu não sei se a Daniele mostrou isso aqui, mas, de qualquer forma, assim, quem tiver dificuldade em relação a isso daqui especificamente, a gente tem vídeos, outras bibliotecas têm tutoriais, a gente pode passar depois para vocês, para vocês fazerem só essa etapa aqui. Então, para a gente não perder muito tempo, eu vou pular direto para o portal Capes. Então, o portal Capes, não sei se todos conhecem, mas é um sistema gerenciado pelo governo federal, pelo ministério, que confere... O governo faz uma assinatura, um coletivo de assinatura com diferentes editoras científicas ao redor do mundo, e depois esse conteúdo é repassado para as instituições convenhadas, que seriam as universidades, os centros de pesquisa, enfim. Essa aqui é a carinha, a homepage do portal, comumente conhecido como portal Capes, ou portal de periódicos da Capes. Aqui é o seguinte, aqui em cima, vocês estão vendo, tem um menu horizontal aqui, está vendo? Acesso Café. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer essa minha ligação. Vou fazer um login com essa minha credencial, que eu já tenho configurada, Café. Aqui está, Café, digite a sigla. Tem um menu drop-down aqui, se eu botar o FRJ, ele já reconhece o FRJ, eu vou entrar, eu já tenho minha senha aqui gravada, e aí ele vai me reconhecer. Então, assim, vocês estão vendo que por isso que é necessário fazer todo aquele protocolo de cadastro, porque é isso aqui que vai garantir que eu consiga acessar os artigos, ou pelo menos visualizar o conteúdo. Aí, já de antemão, tem uma dúvida comum, que é o seguinte, o portal Capes, ele engloba milhares de periódicos, de revistas científicas, de bases de dados, de diferentes áreas do conhecimento, grande parte delas, de fato, você tem acesso aos artigos na íntegra, aos PDFs, que é o que nos interessa, ultimamente, você vai chegar lá no final e você quer ler o artigo na íntegra. Mas também não é uma garantia de que todos os artigos que vocês vão visualizar aqui nas buscas tenham esse acesso pleno, o PDF na íntegra. Tem muitas bases, que a gente chama de bases referenciais, que são só bases que elas mostram o que existe. Então, tem essa diferença aí também entre a base de texto completo e a base que a gente chama de base referencial, que é só aquela base que indica que existe uma pesquisa sobre determinado assunto, mas que não necessariamente você, na hora de clicar ali para acessar o PDF, não se frustre em caso caia ali numa página dizendo que você tem que pagar 20 dólares para acessar um artigo de 20 laudas. Acontece, mas só estou dando essa explicação para dizer que nem tudo que está no portal Capes é garantido de ter esse acesso na íntegra. Grande parte sim, mas não tudo. Não sei se a Dani também mostrou talvez as bases principais ali como fazer essa pesquisa. Eu vou fazer o seguinte, aqui seguindo o nosso roteiro, eu separei acho que as três principais bases que são as bases das Hard Science e em particular do pessoal da Engenharia. A gente oferece tanto os treinamentos pessoal da pós-graduação dos cursos vinculados à COP como todos os cursos vinculados à Poli. E aí assim, as grandes bases das áreas de Engenharia seriam essas três aqui. a Engineering Village que talvez seja a mais conhecida até os próprios professores indicam muito que é a antiga Compendex porque é aquilo que eu falei assim, esses guarda-chuvas de áreas elas têm escopos de áreas do conhecimento. Então, de repente você está fazendo uma pesquisa sobre ergonomia e aí você vai querer separar todos os resultados de busca de de repente de periódicos e base da área de humanos, por exemplo, talvez não tenha a ver ou da área de economia se porventura não for exatamente aquilo o tópico que você está abordando no seu assunto. Então é bom porque essas grandes bases elas já englobam o conteúdo que é específico das áreas de Engenharia. Então vamos começar pela Engineering Village que eu gosto bem da tela interface dela e é o seguinte, Engineering Village não é um periódico, é uma base. Vocês podem fazer a busca aqui tanto por Compendex que é o antigo nome ou como o Engineering Village ele tem esse autocomplete aqui que é fácil até de você conseguir visualizar algumas bases mas vamos lá então aqui ó fiz a busca lá nessa página inicial ele está me dando aqui com o Pendex eu vou clicar aqui e aí o Portal Cap só vai me redirecionar para o site para a home page dessa base secundária. Então eu estou saindo do portal o portal só é um direcionador o Portal Cap só me direcionou para essa base Engineering Village que está vinculada a esse conglomerado aqui, Eusevir. Então tá, então aqui é o seguinte o que eu sugiro para vocês estão fazendo um levantamento lá sobre não sei, vou pegar um tema aleatório a gente já estava conversando com a professora Rosa antes assim, digamos que existe uma demanda ali ou um interesse em desenvolver alguma pesquisa sobre ergonomia do home office num período pós-Covid. Então aqui eu sempre sugiro também assim jogar alguns termos pelo menos esses termos principais já aqui nesse campo de busca sem se preocupar com aquelas definições de o que que está no título o que que está no abstract ou antigamente se usava muito essas coisas boleanas aqui desse or and eu acho que vocês não precisam se preocupar com isso agora porque o sistema faz um reconhecimento de caracteres então qualquer caracteres que vocês forem colocando aqui ele vai fazer um pareamento ele não vai fazer um pareamento semântico ele vai fazer um pareamento pelas letras então tudo que você colocar aqui ele vai fazer uma varredura considerando as letras individualmente aqui então por isso que eu acho que nesse momento ainda não é não se preocupem com a coisa das boleanas porque talvez até confunda mais do que ajude então vamos lá vou fazer uma pesquisa e vou fazer em inglês porque em inglês a língua natural da ciência internacionalmente é o inglês mesmo trabalhos escritos em chinês ou em cirílico você vai ter sempre o abstract em inglês e essas bases essas bases incorporam essa informação aquelas palavras-chave os keywords o abstract em inglês no sistema de busca a não ser que você esteja fazendo claro uma pesquisa muito regionalizada localizada Brasil estou fazendo uma coisa aqui de ergonomia só na região metropolitana aí tudo bem você pode fazer uma especificação vai ter alguma opção aqui de língua está vendo de você especificar tem um rol de língua que você consegue definir depois mas em princípio eu sugiro mesmo fazendo uma pesquisa localizada pelo menos nessa primeira etapa de fazer esse levantamento bibliográfico faz em inglês porque aí você vai ter tudo seja em português seja em chinês enfim língua anglo-saxão vai aparecer de tudo então tá aqui eu fiz essa essa coloquei aqui um termo bem bem amplo mesmo e vou fazer a busca tem uma coisa interessante que eu não sei se vocês repararam que a medida que eu fui escrevendo ele tem aqui um autocomplete está vendo igual aquela coisa do do google do teclado do android ele vai me dando opções então eu vou botar aqui home homework ou home office e a medida que eu vou escrevendo o próprio sistema vai me dando algumas palavras-chave que ele possui ali no seu vocabulário que a gente chama de vocabulário controlado de tesouros tá isso pode aparecer com com uma certa naturalidade ou não nesse caso vamos fazer a busca e a partir dos próprios resultados de repente a gente consegue fazer algum refino deixa eu botar aqui vou botar separado tá vendo eu botei o home office junto ele me deu uma negativa então eu já tô aprimorando aqui ó 5 resultados uma coisa relativamente específica relativamente emergente nova se eu tirar esse covid daqui com certeza vai aparecer um volume maior de resultados aqui ó vocês estão vendo que ele mesmo tá me dando essas sugestões de termos que eu tinha indicado porque qual é uma dúvida também muito comum do aluno de graduação não o aluno faz uma pesquisa né essa primeira etapa esse primeiro levantamento e aí não obtém muitos resultados aqui ó 5 resultados pouco aí o que o aluno tende a pensar ah eu não encontrei nada não encontrei nada dentro de uma gama ali de possibilidade não encontrei nada possivelmente pode ser que ele esteja usando a terminologia errada não é a terminologia que a área a comunidade técnica dessa área que lida com esse tópico atribuiu talvez eu esteja usando a terminologia errada de repente se eu usar por exemplo telework talvez seja um termo mais difundido não sei mas a gente tem que fazer continuamente esses testes pra ver justamente essa diferença entre o volume de resultados ou o que a comunidade utiliza como termo adotado mesmo tecnicamente falando e aí assim é um trabalho que vocês podem também fazer ou por conta própria tentando fazer essa coisa do erro e acerto ou conversar com o orientador pra ver exatamente o que seria mais adequado estipular essas palavras-chave pra fazer essa busca inicial ou claro fazer uma coisa bem aberta inicialmente e à medida que vocês forem lendo os materiais vocês vão começar a identificar o que seria a terminologia adequada aqui eu vou fazer uma pesquisa no próprio Google por exemplo home office ergonômica covid vou fazer uma pesquisa no Google eu gosto de fazer sempre o seguinte faça uma pesquisa aqui no Google notícias que seria o Google News independente aqui da interface que vocês estejam usando em inglês português porque essas esses jargões aqui que se usa mesmo que esteja sendo utilizado aqui na mídia na ampla mídia que seria grande mídia não é uma mídia especializada mas já dá uma ideia uma noção talvez de quais os termos que estão sendo adotados então aqui por exemplo apareceu tanto coisa de base de dados eu por experiência eu reconheço que a Wilde é uma base dessas The Australian pode ser um jornal aqui uma base de grande mídia indiana mas só para ter essa ideia das palavras-chave então está vendo aqui se eu abrir de repente um outro artigo desse eu vou conseguir ter uma noção melhor da terminologia que está sendo usada dentro dessa área então só para a gente fechar isso daqui então é o seguinte olha Telework Ergonomics me deu aqui eu fiz essa busca aberta me deu 36 resultados essa interface aqui é muito similar nas diferentes bases que vocês vão encontrar por aí à medida que vocês forem vendo outras bases vai ter sempre esse padrão aqui que é o título do artigo os autores aqui de repente uma afiliação dos autores o local onde esse artigo foi publicado seja um periódico uma revista ou de repente um evento um livro parte de um livro de repente um artigo que ainda que está no prelo que não foi ainda não passou por aquela revisão por pares definitiva pode ser um artigo a gente chama de um artigo que seja num estado pré print mas tudo isso daqui vocês conseguem sempre também ter essa possibilidade de refino aqui vai sempre ter um menuzinho vertical seja na esquerda ou na direita com essas possibilidades de refino aqui então aqui aquela questão do vocabulário se eu estou usando os termos apropriados aqui as universidades a qual pelo menos a maioria dos autores está vinculada os autores individualmente os tipos de documento o tipo de acesso é aquele material que está liberado gratuitamente fiquem sempre atentos também aqui quando eu tenho acesso eu estou logado via portal CAPS aqui em de nível quando eu tenho acesso ao artigo na íntegra você vai ter sempre uma indicação aqui também nesse full text eu abri aqui fatalmente ele vai me mandar para uma página secundária que vai ter ali alguma possibilidade de acesso a um PDF a um link que eu vou conseguir baixar também ele mandou para uma página secundária que é Spring de repente eu teria que fazer um outro login aqui com aquelas credenciais isso eu posso explicar depois mais mais a fundo mas só para a gente não perder tempo aqui mas fiquem sempre atentos a essa questão do que é acesso na íntegra ou o que é só o acesso a referência que a gente chama as informações essenciais para encontrar o material na dúvida também se você não empaquem eu me esbarrei com um título aqui de artigo que me pareceu interessante mas eu cliquei lá e não consegui o acesso ao artigo mas pelo menos essas informações aqui elementares mandem para mim mandem para o meu e-mail para o e-mail da biblioteca para o e-mail da Dani a gente tem essas informações essenciais para a gente já dar um norte para a gente conseguir buscar esse material de outras formas e a gente manda para vocês conseguir o PDF mando para o e-mail de vocês a gente faz isso continuamente na verdade o meu trabalho diário é quase todo esse atendendo essas demandas individuais de pesquisadores que querem material ou outro que não conseguiram via os caminhos tradicionais ou via portal CAPS então assim Engine InVillage façam acho que essa primeira primeira sugestão que eu tenho façam esse teste entra na Engine InVillage façam façam umas buscas abertas vejam o que vai aparecer nos resultados pode ser que apareça pouca coisa pode ser que apareça muita coisa vão trabalhando essas palavras-chave de repente se você quiser criar por conta própria uma tabelinha no Excel fazer uma coisa mais organizada eu usei esse termo esse conjunto de termos e obtive 44 resultados e aí eu usei um outro tipo de termo e me deu uma quantidade de diferentes resultados e vai fazendo esses refinos todas essas ferramentas também vai ter sempre uma chance de você criar uma conta na própria ferramenta não é uma conta portal CAPS não é uma conta internet é uma conta na própria aqui no caso Engine InVillage está vendo aqui se criar a conta todas elas vão ter alguma opção que vai te dar essa possibilidade de você selecionar guardar favoritar exportar esses dados quem trabalha com latex ou trabalha com esses gerenciadores de referência Mendeley sempre vai ter alguma possibilidade de você conseguir refinar isso e trabalhar de maneira organizada mas a Engine InVillage acho que a melhor coisa que ela tem de início seria esses termos sugeridos que é uma base específica de engenharia tem diversas opções de refino que vocês podem depois explorar por conta própria vou deixar vocês fazerem esse exercício como trabalho de casa essas opções aqui verticais aqui nessa busca tem aquilo que eu falei esse Tesaurus seria o vocabulário controlado dê uma olhada nisso aqui também cliquei aqui nesse menu Search Tesaurus aqui também ele me dá um pouco desse controle de sinônimos para eu verificar se eu estou usando o termo correto então aqui eu fiz uma pesquisa por ergonomics o que são os termos relacionados a essa busca aqui então digamos que de repente eu estou usando ergonomia mas não é o jargão correto o jargão correto seria engenharia ambiental ou engenharia humana ou análise de trabalho de job alguma coisa assim engenharia de sistemas e aí eu vou reconfigurando as minhas buscas a partir desse guarda-chuva desse leque de hall de palavras-chave que o próprio sistema possui no seu que eles chamam aqui de vocabulário controlado então o Engineering Village é a principal base das engenharias então assim o professor perguntar vocês fizeram esse levantamento aonde se vocês começarem pelo Engineering Village já é um bom caminho tem um bom respaldo porque é uma ferramenta que ela inclui coisas que já passaram por um crivo técnico tudo que aparecer aqui de resultado esses documentos que a gente visualizou ali seja artigo seja artigo enviado para conferências tudo isso que está aqui ele passou para uma espécie de crivo um crivo técnico de comitês existem critérios para entrar aqui então fiquem seguros pelo menos nessa base eu acredito que se não 100% 99% do conteúdo que está aqui é um conteúdo de qualidade depois eu vou mostrar para vocês aquelas questões dos rankings das métricas fatores de impacto isso é uma outra coisa mas de início pelo menos numa etapa inicial fiquem tranquilos que o que aparecer aqui pelo menos numa etapa inicial desse levantamento são artigos que agregam uma certa qualidade aqui uma coisa importante também eu sempre faço o refino dos resultados de busca pela quantidade de citações então aqui vai ter sempre alguma opçãozinha de você fazer essa mudança também aqui no caso não sei se apareceu porque não tem a possibilidade eu vou mostrar depois nas cópias que é mais fácil que é da mesma mesmo conglomerado mas fica mais fácil de vocês visualizarem façam essas explorações desses recursos aqui dessa dessa página inicial deixa eu mostrar aqui o seguinte vamos voltar lá no nosso roteiro eu vou mostrar a a Web of Science eu vou fechar aqui em de New Village vou voltar no Portal Capes voltando lá no nosso ponto inicial ponto de partida estou na home page do Portal Capes vou fazer a busca por base e aqui eu vou botar Web of Science Web of Science também que mudou de nome vai aparecer Clarivates essa aqui Clarivates são as duas melhores empresas concorrentes que dominam essa publicação acadêmica científica mundial é a Clarivates de um lado e a Elzevir de outro elas tem os subprodutos pelo menos nessa área Hard Science são elas que dominam então eu vou clicar aqui eu fiz a busca ali por Web of Science apareceram três mas aqui vocês vão visualizar pelo menos por enquanto essa principal aqui da Web of Science e aí novamente o Portal só vai me direcionar lá para a página da dessa base específica o Portal só funciona como uma espécie de direcionador mesmo os artigos propriamente não estão no Portal os artigos estão nas bases originárias no site da revista o Portal só me joga para lá então aqui vai ter sempre como eu falei as interfaces são muito similares vocês podem fazer um trabalho de busca pelo menos esses termos iniciais aí façam essas buscas amplas pode ser que aconteça isso resultados similares porque claro ainda mais um tema emergente se eu tirar o Covid daqui vai me ampliar o leque mais porque o Covid é um tema recente à medida que esses artigos forem sendo publicados nas revistas tradicionais eles vão começar a aparecer aqui deixa eu alterar aqui eu vou tirar o Covid para ficar menos deixa eu botar o Telework eu acho que o Telework eu tenho a impressão que o Telework é o jargão mais utilizado mais do que o trabalho em caráter de Home Office alguma coisa nesse sentido aqui ó esse é um trabalho interessante revisão sistemática normalmente é um trabalho que já faz uma revisão sobre todos os outros artigos que já versaram sobre esse tema aqui então esse aqui também é um bom ponto de partida para vocês começarem de repente a encontrar outros artigos e aqui é fácil de visualizar isso porque aqui é o seguinte lembra que eu falei do ranking opção de relevância eu gosto sempre de botar assim citações o que tem mais citação primeiro ele me deu 16 resultados eu estou fazendo aqui um refino meu individual pela quantidade de citações então ele está me dando os artigos que tem mais citações aparecem em cima independente do ano aqui porque eu não eu não especifiquei um recorte temporal então apareceu um artigo 2005 claro que quanto mais antigo a tendência tem mais citação porque ele angariou essas citações ao longo do tempo mas tem aqui 217 citações se eu clicar nesse número ele vai me dar exatamente os 217 artigos que estão mencionando esse artigo primeiro aqui esse artigo original esses 87 essas referências de baixo são as 81 referências que nesse caso esse artigo aqui está mencionou que usou usou como base para o desenvolvimento da estrutura do artigo então aqui aqui é quem citou e aqui é quem ele cita e assim por diante cada um desses artigos individuais tem essa mesma mesma configuração numérica aqui então a gente já está começando a entrar um pouco na seara da questão dos rankings e tal porque que é importante aferir essa coisa das citações a gente sabe que a citação é uma espécie de moeda que garante aí um valor é claro que tem uma certa em alguns casos pode haver controvérsia por exemplo um artigo que seja controverso ele pode receber muitas citações na verdade refutando o trabalho original então aí você vai ter uma indicativa que pode ser não exatamente em relação a qualidade do conteúdo mas normalmente a gente entende que quanto mais citações o artigo recebe ele tem um garante um peso um peso maior então aqui recapitulando fiz a pesquisa sobre ergonomics telework e eu fiz o refino pela quantidade de citações ele está me dando aqui na ordem um, dois vocês estão vendo aqui e a partir daqui como eu falei as vezes o aluno ele se dá ele acha assim 16 resultados pouca coisa para trabalhar mas só a partir desse único aqui desse primeiro eu já tenho 217 possibilidades aqui ó eu abri aqui esse secundário tem 178 pode ser que tenha citação duplicada que ele não considerou mas tem sim a partir de um único que foi esse daqui eu já tenho agora 178 ramificações então vocês imaginem assim trabalhar sempre com uma possibilidade exponencial de encontrar artigos que estão ali de alguma forma trabalhando sobre assuntos similares ou correlatos tá façam de novo esses testes aqui de refino vocês estão vendo aqui essas categorias ó que fica bem fácil também de visualizar os autores as afiliações pois bem essas interfaces elas são muito parecidas tanto Engineering Village que é da Usivia Web of Science que é da Clarivate são empresas distintas mas é muito similar assim a experiência de visualizar aqui esses resultados e é aquilo que também que eu tinha falado antes digamos que eu me interessei por esse artigo aqui você clicaria no título ele vai te levar para uma informação aqui que tem o abstract completo até as palavras-chave aqui em alguns casos o que ele usou como a palavra-chave e o esse esse vocabulário controlado aqui da própria ferramenta e aí se não tiver a opção de ver o texto completo sempre procure assim ó full text ou link pro pdf se não tiver pelo menos você já tem essas informações que é necessário para de repente manda para mim ou para a Dani a gente tenta encontrar ali de alguma forma mas tá vendo aqui ele me mandou para a página de onde o artigo foi publicado originalmente nessa revista aqui essa é uma revista safe science o artigo publicado a periodicidade aqui nesse nesse fascículo de 2003 e aí de repente eu vou clicar aqui para ver se eu vou conseguir ter acesso ao pdf na íntegra ou não então aparentemente eu vou conseguir tá aqui ó o pdf dele tá aqui aí fica a critério de vocês também eu né que sou mais old school assim eu gostava muito de salvar tudo salvo os pdf e guardo numa pasta sei lá no meu computador no windows mesmo mas tem alunos assim até dependendo do volume tem gente que prefere guardar na nuvem ou fazer esse sistema que eu falei de repente criar aqui uma conta específica na web of science aí você favoritar aqui criar algumas pastas dentro da própria ferramenta se é possível tudo é possível de fazer essas organizações internas aqui aí fica a critério de vocês seria uma aula secundária mas eu posso mostrar pra vocês também depois com mais calma vamos fazer aqui só o básico inicial tá aqui também assim eu não fiz isso lá na anterior na engineering village mas também é possível fazer essa busca por autores vocês podem ficar à vontade também deixa eu ver aqui pegar um exemplo do atanabe qualquer nome que vocês colocarem tá vendo ele dá esse auto complete deixa eu ver se tem aqui é o Edson aí vocês podem fazer a busca tanto por materiais por assunto ou como por autor também aqui já vamos entrar um pouco na seara da questão do índice que esses autores recebem individualmente porque o fator de impacto ele é atrelado ao índice da revista mas os pesquisadores individualmente também possuem índices que normalmente estão atrelados à quantidade de citações que eles recebem no tempo deixa eu mostrar aqui no caso aqui eu estou na Web of Science Web of Science ela gera um índice que é o índice H que é um índice também um padrão que se usa que é aqui no caso o Atanabe do Universidade Federal do Rio de Janeiro tem aqui as credenciais dele o ensino de tecnologia não me recordo exatamente o Atanabe eu sei que ele é da Copa não sei se ele é do programa de engenharia elétrica mas enfim é um professor nosso aqui nosso aqui departamento de engenharia elétrica aqui isso aqui é importante visualizar esse índice H dele é 21 o que esse 21 representa representa o seguinte o Atanabe tem ao menos 21 artigos que tiveram ao menos 21 citações então assim ele tem um total aqui de 114 publicações de diversos tipos seja artigos capítulos de livro enfim dentro dessas 114 aí ele tem uma ele tem uma mediana ele tem um grafo se você tabular isso ele tem pelo menos 21 publicações que receberam ao longo do tempo pelo menos 21 citações então esse índice H representa isso então claro quanto maior esse índice H mais visibilidade mais qualidade aferida supõe-se que esse autor possui esse número sozinho também não faz muito sentido porque assim é bom você comparar dois pesquisadores ou mais você vai ter uma noção da diferença ali de índice entre eles aqui essas ferramentas todas elas dão essas informações ampliadas depois vocês podem estudar aqui dar essas medianas esses gráficos aqui são algoritmos são critérios individuais de cada base dessas vai ter mas é bom explorar isso aqui depois com calma mas o número principal ele vai ter sempre aqui bem claro bem visível vocês podem depois também fazer essa busca com calma vamos agora nas copias aqui eu meio que segui aqui ao contrário mas é porque eu acho que eu tô indo dar mais fácil pra mais completa pra não dizer nem complexa é completa mesmo que eu acho que é se a gente for seguir aqui uma uma ordem minha sugestão de vocês poderiam começar pra Ingenio e Village depois na Revisão e depois nas Copos depois eu inverto ali pra não pra vocês lembrarem o percurso que a gente fez então de novo voltei pro Portal Capes tô voltando pra Estaca Zero pra mostrar pra vocês as opções dessa outra base a gente tá indo pra terceira base de Copos faça a busca base vamos lá Escopos a Escopos é o seguinte ó de novo aquela interface bem similar você vai ter sempre uma opção de fazer a busca aqui pelos documentos seria o assunto aqui claro que você pode refinar aqui tem uma opção em inúmeras possibilidades de você refinar eu quero fazer uma pesquisa só no Abstract ou só pelos autores ou só pela filiação eu costumo sempre pelo menos no início começar todos os campos tá faço aquela busca ali uma ampla ergonomics telework covid vamos ver o que ele vai deixa ele processar também deu até mais resultados cada base dessa ela tem um sistema particular de indexação como que essa base incorpora novos documentos cada uma delas tem um critério específico então por isso que é bom também fazer essa busca nas distintas bases pra ver essa diferença de resultados existia um vídeo lá que eu tinha colocado acho que eu coloquei mesmo conjunto de termos ergonômicos telework covid obtive menos resultados nas outras aqui me deu um pouco mais e aí claro como eu falei cada base vai ter um critério e aí vocês explorem isso quanto mais informações a gente tiver melhor mesma coisa sempre vai ter essa apresentação que é bem tradicional o título do artigo os autores aqui o ano que ele foi publicado eu gosto sempre de fazer esse ranqueamento aqui por citação tá vendo a citação os mais citados primeiro então ele vai reconfigurar aqui o resultado dos 73 ele vai me dar os que são mais citados pela ordem aqui tá vendo 32 22 ele estabeleceu um ranking inicialmente acho que ele tinha feito um ranking temporal ele me deu os mais recentes primeiro mas eu não quero os mais recentes pelo menos assim nesse critério que eu estou estabelecendo agora eu quero os mais citados e aí de novo se eu quiser o artigo eu posso clicar aqui no título ou até mesmo aqui nesse login da capsa ele vai me levar direto para o pdf se eu quiser ver os autores eu posso clicar aqui cada nome tá vendo um link eu gero um sublinhado aqui um link o source é o nome da revista aqui os 32 artigos que estão citando esse aqui original então é muito fácil até de se perder então façam com bastante critério pelo menos até vocês para quem não tem familiaridade até vocês se acostumarem com essa ferramenta vão descrevendo esse percurso seja mentalmente ou num caderninho de anotação para vocês não se perderem para depois cheguei num lugar numa página agora não sei como que eu cheguei aqui então eu estou seguindo aqui um critério meu que eu falei eu gosto sempre de fazer essa divisão aqui por citação mas façam do jeito que vocês acharem conveniente para vocês aí aqui é o seguinte olha no sistema de rankings eu vou começar a explorar isso aqui um pouco a gente tem duas possibilidades ou você avaliar a qualidade da revista da publicação então assim tem esse dado artigo aqui que foi publicado nessa revista como que eu sei que essa revista é uma revista qualitativa que tem uma boa qualidade existe um ranking um conjunto de dados de aferição de ranking que a gente chama de fator de impacto o problema é que o fator de impacto ele está atrelado lá existem conglomerados que é a Eusevier e a Clarivate que elas dominam essa seara então assim o fator de impacto ele só responde aos materiais pertencentes a Clarivate a antiga Web of Science por isso que existe até um embate é uma confusão nas próprias áreas de humanas por exemplo assim eu não consigo nem aferir o fator de impacto de uma revista porque ela simplesmente não é indexada ela não é indexada na Web of Science a Web of Science tem critérios bastante delimitantes qualitativos de que só entra ali materiais passados por um crivo então é muito comum de repente você ah não consigo não sei qual é o fator de impacto porque essa revista simplesmente não existe na Web of Science como tal e a Web of Science produz esses relatórios que se chama de JCR que é o Jonas já vou mostrar adiante que é o relatório que apresenta continuamente esse número que é o número do fator de impacto pois bem aqui na Scopes eu posso ver isso aqui se eu clicar nessa revista provavelmente ela vai me levar para uma página individual que tem uma informação dessa revista especificamente e aqui ele me dá esse ranking que no caso da Scopes especificamente ele chama de Site Score então ele tem Site Score 6.8 tem outro sistema aqui que é o Simago que se eu não me engano é o ranking Simago que é 1.4 são diferentes critérios avaliativos de qualidade mas normalmente eles trabalham com essa ideia da quantidade de citações que essa determinada revista recebeu ao longo dos últimos 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos faz uma mediana ali de olha você tem uma média de que cada artigo publicado nessa revista em média ele recebeu 6.8 citações nos últimos dados 3 ou 4 anos claro que vai ter artigo individualmente que um artigo pode receber 200 citações e outro receber 2 mas aí por isso que você faz essa média para conseguir estabelecer no total qual é uma quantidade ali dividida de que essa representa a publicação dessa revista como um todo então essa é uma maneira de conseguir visualizar esse Site Score que é um score específico da Eusevia depois eu mostro os fatores de impacto que estão vinculados a de Ronaldson Tennis Reports mas é uma opção essa daqui então assim existe dois critérios deixa eu só clarificar aqui que é o seguinte seria Rankings então você tem um critério que é o Site Score que está vinculado a Eusevia Guarda-chuva Scopus e o o fator de impacto eu vou botar FI que está vinculado a Web of Science Guarda-chuva Clarivate então você tem essas duas opções vocês podem explorar as duas opções aqui como eu falei a gente já percorreu os copos e a Web of Science que a gente deu uma olhada a gente vamos ver o Citation Reports que é uma publicação específica que dá esses relatórios dessas publicações para ferir o fator de impacto eu vou fazer a busca aqui buscar base e vou botar aqui Journal Citation eu já até estava ali preenchido deixa ele pesquisar depois eu vou voltar nas copos mas deixa as copos aqui abertas vamos ver primeiro os periódicos depois a gente volta para ver o autor individual então aqui eu estou nessa outra base Journal Citation Reports está vinculado a Clarivate mesmo da Web of Science não confundo aí aqui é o seguinte como é que eu consigo saber qual é o fator de impacto de um determinado jornal de um journal de uma revista ou você bota o nome da revista ou o ESCN ou bota uma categoria eu vou botar Ergonomics que a medida que eu for escrevendo aqui o Autocomplete ele vai me dar deixa eu ver aqui algumas opções deixa ele processar então aqui ele me deu está vendo aqui Journal Name tem essas revistas aqui tem o ESCN eu posso clicar em cada uma delas e aqui embaixo ele me deu uma categoria existe uma categoria de Ergonomia que compreende 26 revistas vamos primeiro ver essa daqui que apareceu primeiro tem uma revista chamada Ergonomics vamos ver qual é o fator de impacto dessa revista especificamente individualmente então aqui ele me dá as informações da revista o ESCN as categorias a qual ela tem sempre tem um escopo o escopo da revista envolve não só a parte de Ergonomia mas Psicologia Engenharia Industrial publicado na Inglaterra primeira edição 97 o editor o Trailer Infância qual é o fator de impacto afinal é esse aqui 2.778 é o fator de impacto mais recente do número vigente em 2020 e aí o que eu falei o que é esse cálculo o cálculo mais tradicional é isso é uma mediana que se faz em média todos os artigos que foram publicados nessa revista ao longo dos últimos 2, 3 ou 4 anos dependendo da base que você está consultando acho que o fator de impacto são 3 anos em média cada artigo individualmente recebeu 2.7 citações claro que como eu falei pode ser que tenha artigo que receberam mais citações aqui no caso um recebeu 20 ou 17 outro recebeu menos mas na média dá esse número aqui e aqui você tem todas as informações explore isso aqui depois todas as citações pelo menos nesse recorte que é o recorte mais recente que é o ano padrão 2020 que ele considera ele considera assim os 3 ou 2 anos anteriores então isso seria 2017, 18, 19 para finalizar o número do relatório relativo ao ano 2020 ele compreende os 3 anos anteriores o relatório 2021 provavelmente só vai sair ao final de 2021 vai ter que esperar completar o ano 2020 que seria o ano anterior para fazer essa configuração toda enfim e aí aquilo que eu falei esse número isolado talvez ele não queira dizer nada mas se eu voltar aqui a gente tem a informação que esse ergonomics é 2.7 vamos ver um outro qualquer aqui ergonomics in design se eu clicar nele aqui ele vai me abrir a página individual dessa revista e ele vai me dar o número correspondente do fator de impacto está aqui 0,31 é bem menor do que esse outro que era 2.7 então isso vai variar de revista para revista vão ter aquelas grandes revistas da área de saúde lá CEL New England Journal of Medicine são as revistas da área de saúde que tem um volume de pesquisa muito maior que você vai ter números absurdos de mediana tipo cada artigo a publicação recebendo em média 200 citações que é um número muito grande não é incomum depende da área depende da revista tem revista que tem um peso maior já é considerada quando o pesquisador vai submeter um artigo para uma revista ele leva isso em conta ele vai pensar assim olha eu tenho aqui um artigo que eu quero mandar para uma revista que seria top top de linha o topo do ranking ou ele vai fazer alguma ponderação para dizer ah não essa revista o topo é mais difícil de entrar o crivo é muito maior o funil é muito maior o gargalo então de repente ele vai mandar para uma revista que tem um fator de impacto menor tem um peso na comunidade menor mas também nem por isso deixa de ter uma qualidade é só um é isso em termos numéricos quantitativos é o que representa vamos dar uma olhada na categoria porque também isso é legal os alunos também se interessam eu não conheço exatamente as revistas aqui no caso a gente está trabalhando com ergonomia quais seriam as revistas dessa categoria então aqui eu consigo ver por área então assim ele me refinou aqui fez uma tabela a das principais revistas com esse escopo a categoria ergonomics que tem maior fator de impacto pelo menos nessa tabela mais recente que é ano 2020 então aqui está na ordem essa é que tem mais e assim por diante vai uma tabela decrescente e aí por isso de repente você vai ter uma referência ou na banca ou o próprio orientador pode questionar assim você usou esse artigo como base para o seu trabalho onde você tirou esse artigo aí você pode argumentar não eu tirei esse artigo dessa publicação aqui X que é uma publicação conceituada fator de impacto tal e aí isso te dá um certo respaldo qualitativo você não está lendo qualquer artigo que foi publicado que você não sabe se passou por uma revisão por pares enfim isso aqui é o crivo quanto maior o fator de impacto mais crivo qualitativo a gente infere que essa revista possui tá então recapitulando o fator de impacto a gente consegue achar no journal certeza que é a base que é essa daqui o ranking fator de impacto a gente encontra nesse relatório que é o journal certeza de impacto que é isso aqui que eu mostrei para vocês tá é só pesquisar na portal cap journal certeza de impacto para encontrar o ranking das revistas classificação das revistas e aí como é que a gente consegue a classificação dos pesquisadores depois eu mostro o qualis o web qualis que seria um ranking nacional mas é gira bastante em torno dessa mesma metodologia do fator de impacto do journal statistics reports vou até fechar aqui lembra que a gente tinha feito aquela coisa do atanabe então assim a gente fez o atanabe se eu não me engano na web of science aqui nas copos deixa eu pegar esse autor aqui tô pegando aleatoriamente esse bolsiri e aí de novo eu vou ter uma página individual que ele vai me mostrar todas as as credenciais do autor e essas citações e o índice h tá então aqui eu tenho como eu peguei aleatoriamente é um autor que não é muito assim não é um muito proeminente deixa eu voltar aqui do início vamos fazer uma pesquisa do zero deixa eu botar aqui um ó vou pesquisar por autor tá vamos botar aqui silva vão aparecer muitos silva vamos pegar um silva qualquer aqui então aqui ele me deu é edson longo da silva universidade de São Carlos vamos dar uma olhada no edson só pra eu quero que vocês visualizem aquela página individual onde tem o índice h tá como esse professor possivelmente um professor um pesquisador tem bastante publicação aí você vê que o índice dele é bem alto o índice h o que é esse índice h 81 o que é esse 81 são de todas essas publicações que ele tem ele tem 1.285 publicações mapeadas aqui ele tem dentro dessa aqui ele tem pelo menos 81 com pelo menos 81 citações tá isso também assim é uma escala pode ser que ele tenha outros 30 artigos que tenham recebido 30 ou 50 citações mas esse é o número máximo quanto mais alto esse número mais a qualidade e aí assim nesses gráficos você pode analisar aqui esse output você consegue visualizar essa essa quantidade de citações aqui ao longo do tempo deixa eu analisar isso analisar esse output aqui essas então essas ferramentas explore essas ferramentas porque ele dá bastante opções de visualizar e dar esse entendimento melhor do que que é esse ranking aqui individual tá todas as revistas que ele ou pelo menos as principais ele mandou bastante artigos para essas revistas aqui 70 publicações as áreas aqui ó cerâmica e tal aparece tá vendo que eu falei aqui ó na curva você vê como se fosse um long tail então claro que o 81 é o número máximo mas ele pode ser que ele tenha outros tantos artigos que receberam uma quantidade menor de citação e você consegue visualizar aqui também nessa na curva os co-autores isso aqui também é muito bom porque assim ó vai chegar o momento que vocês vão identificar qual é o autor interessante para a área pelo que vocês estão pesquisando e aí você basta seguir seguir esse pesquisador não só você pode até isso aqui é comum também aparece esse alerta toda vez que o professor Edson longo da C vou publicar um novo artigo ou qualquer publicação dele indexada eu recebo uma notificação seja no meu e-mail seja na base dizendo olha tem aqui um novo artigo publicado recente isso é uma boa maneira de conseguir se manter atualizado e a outra também é ver essa coisa das citações das co-citações dos co-autores você vê está vendo aqui a própria ferramenta dá um potencial match de autor quem são os autores que publicam coisas similares aqui no caso não é isso não isso aqui é controle de homônimo mas lá naquela página anterior que eu estava nessa análise ele mostra que está vendo 1.358 co-autores então é importante também saber quem são os co-autores principais aí eu consigo tecer essa teia mesmo de trabalhos cooperativos que está sendo realizado seja em escala até local às vezes é da mesma universidade ou em escala internacional a gente está trabalhando em institutos de pesquisa ao redor do mundo então explorem isso daí vocês estão vendo que eu estou fazendo sempre essa eu estou indo e voltando mas sempre para mostrar para vocês assim olha nas diferentes bases pelo menos nas três principais bases é possível você conseguir fazer uma inferência da qualidade do material tanto em nível do autor quanto o nível da revista propriamente aqui na na scopes deixa eu voltar para a página inicial tem uma busca legal que é a busca por afiliação afiliação são as instituições então se eu botar aqui deixa eu botar eu vou botar Rio de Janeiro que ele vai me mudar todos a Universidade Federal do Rio de Janeiro Oswaldo Cruz o ERJ o PUC vamos ver o FRJ aí ele me mostra toda essa ramificação das publicações originárias da FRJ com as suas subdivisões então assim das áreas medicina, física onde se publica muito tem mais tem mais densidade de publicação mas uma coisa que eu gosto sempre de acompanhar até eu não sei se existe acho que não é antiético porque isso aqui é uma coisa natural da comunicação científica mas eu gosto sempre de ver quem são os autores da FRJ mais citados tá então tem aqui o professor José Manuel Seixas que é um professor conhecido até nós que dá para uma engenharia elétrica eu acho que o professor Luiz Caloba também são os mais citados aqui pelo menos o índice mais citados conforme o volume de documentos publicados e o índice H deles tá e aí eu sempre eu gosto de visualizar isso vai mudando constantemente à medida que os autores vão publicando novos autores vão aparecendo ou de repente um autor que se aposenta deixa de publicar ele vai diminuindo a quantidade comparada com outros que vão crescendo então isso é bem dinâmico essa mudança de tabela que é bem dinâmica mas eu gosto sempre de ver e aí claro se eu clicar aqui no nome vamos ver aqui professor Luiz Caloba tem uma página individual que eu consigo visualizar toda a produção todos os artigos aquele controle de co-autores esses gráficos tá tudo aqui tá todos os artigos publicados aqui eu vou fazer aquela ordenação para os mais citados dentro desses 1119 desse autor especificamente eu posso fazer tá vendo esse refino aqui citado 6 mil vezes esses são os artigos do CERN eles trabalham muito em cooperação com o CERN tem muita publicação dessas que conseguem muito impacto muita visibilidade pois bem tá aí deixa eu voltar aqui não sei se eu esqueci alguma coisa tá mas façam esse exercício trabalho de casa trabalho de casa é entrar nas copos web of science e ir em village e verem essas funcionalidades aí depois com calma vocês podem fazer esse percurso no JCR que é uma base específica que oferece o fator de impacto no Brasil a gente usa muito o Qualys também vocês podem botar no próprio Google o Qualys não tá vinculado ao portal CAPS não tá é uma base independente vinculada a CAPS então tem aqui a plataforma eu botei no Google tá Qualys vocês vão cair aqui o Qualys tá com algum problema ali que o professor talvez até saiba melhor essa coisa dos critérios tá passando por uma avaliação tá meio desatualizado porque o ano base dele tá vendo ele ainda tá no triênio último quadrênio de avaliativos até 2016 então tá um pouco defasado mas aqui similar ao fator de impacto eu consigo descobrir esse número esse ranking seja por uma área então aqui nas engenharias são quatro subdivisões nas engenharias ou pelo título SSN da revista ou pelas classificações eu tinha até feito uma busca ontem aqui tem uma revista ação ergonômica aí a gente pode consultar qual é o Qualys qual é a gradação dela essa gradação que se usa esse A1 vai do A1 até o C quanto mais próximo do A1 maior a qualidade a ferida então aqui essa determinada revista ação ergonômica ela entra em diversas categorias porque é uma revista digamos pode ser multidisciplinar não trata só específicamente de ergonomia ou trata de ergonomia no âmbito de todas essas áreas de avaliação possíveis e é engraçado porque assim vocês podem reparar que dependendo da área a classificação muda mas assim em média está aqui o B2 B3 B5 que não é um grande ranking porque vocês estão vendo aqui já está um pouco distante do A1 quanto mais próximo do A1 melhor vocês podem fazer uma busca vamos ver aqui perfeito é importante verificar as metodologias não só de indexação mas dessa ferição desses ranks como eu falei o fator de impacto ele tem uma metodologia uma espécie de algoritmo que ele compila essa quantidade de citações aí você tem inúmeros estudos detalhando esses sistemas individuais cada modelo no caso o Qualis tem um modelo específico de aferição dessa classificação mas aí esse dado que o professor falou é importantíssimo porque retorna aquilo que eu mencionei nisso que é uma dúvida também que eu sei que é recorrente nos alunos de graduação dessa coisa de será que eu pesquiso só em português ou só em inglês eu sempre digo olha comece pesquisando pela língua universal da ciência que seria o inglês e depois se for o caso você pode ir destrinchando então nada impediria de fazer uma busca na ação econômica considerando essa classificação mas levando em conta isso que o professor acabou de dizer que é uma revista que diferente de outras que tem um caráter de publicação internacional só contempla artigos ou de autores nacionais ou que trabalham em universidades aqui locais enfim mas aí é sempre bom verificar os critérios acho que na página inicial aqui você vai ter alguma informação não só aqui do Qualis mas de todas as páginas tá vendo sempre vai ter uma explicação o que é o Qualis análise para quem tiver interesse saber mais a fundo para entender como é que funciona eu fiz só um refino aqui eu fiz uma consulta por exemplo vocês podem fazer a consulta são distintas áreas diversas áreas aqui na engenharia são quatro engenharias eu selecionei aqui uma e aí especifiquei o extrato A1 e fiz a consulta então ele está me dando todas essas revistas dentro desses critérios que são A1 porque também isso é uma dúvida os alunos às vezes estão começando a pesquisa e aí é aquela fase que eu falei às vezes você não reconhece ainda quais são os principais journals voltados à sua área temática vai chegar um momento que vocês vão se familiarizar aí é batata você já vai direto na revista e sabe que sempre tem coisa boa ali de qualidade mas no primeiro momento também uma opção é essa de navegar um pouco essas tabelas para ver assim bom se tem uma revista que está aqui na classificação A1 ou no fator de impacto bem alto dentro daquele ranking daquela categoria que eu mostrei lá no JCR por categoria por área de conhecimento fica mais fácil identificar as principais publicações nesse caso aqui eu especifiquei um único título que é o mesmo ISSN no qual é aquela briga a disputa das áreas mas então ele compreende diversas áreas do conhecimento e as classificações diferem então isso já é um já é um dado interessante dentro do que você falou da disputa pois é aí vamos pegar esse título dessa revista uma revista e eu vou jogar lá nas copos é aqui os alunos estão fazendo aqui eu recapitulando o que eu estou fazendo eu entrei nas copos repare que aqui em cima tem esses sources que são as revistas o caminho para as revistas eu vou jogar essa deixa eu jogar esse título aqui Tim Ferrick Environment que é o nome da revista e vamos dar uma olhada naquilo que você falou do ranking aqui tem um site score de 8 com um percentil de 91% 91% e aqui as demais são outras revistas eu fiz aqui a busca eu estou mostrando estou nas copos faz a busca aqui no source nas fontes aqui a gente a gente pode especificar tanto por título da revista ou por área então na área eu coloquei área ergonomics ele tem uma subdivisão aqui que é deixa eu corrigir aqui que é aqui ó human factors ergonomics e aí ele me dá uma quantidade de periódico 44 referente a essa área e aqui tem o percentil dos mais altos seriam os principais e aí como eu falei se você clicar aqui o aluno clicando ele vai ter uma informação mais detalhada do periódico como um todo não só o site score que é um índice específico da escopo o percentil aqui embaixo essa gradação ao longo do tempo acho bem importante mas é isso aí então eu acho que só ficou já que mencionou o google também eu só para finalizar também acho que ficou já está bem para não me estender muito eu queria mostrar essa coisa dos perfis individuais então tem tem uma publicação que chama Publum que acabou sendo adquirida acho que por uma dessas grandes conglomeradas se não me engano é Eusevia que você consegue visualizar como se fosse uma página até hoje estavam reclamando que o Currículo Latt a gente tem uma plataforma nacional que o Currículo Latt ele estava fora do ar por esses problemas que o professor tinha comentado a gente nem sabe o que está acontecendo de fato pois é justamente então a gente não tem uma plataforma confiável que seria o próprio Currículo dos professores dos pesquisadores e aí sim tem essas plataformas independentes que você consegue de alguma forma captar as informações então essa aqui que parece que tinha despontado um pouco aqui aconteceu a Web of Science rapidamente comprou mas você consegue visualizar os pesquisadores à medida que eles vão criando o seu perfil ou que a ferramenta por conta própria vá fazendo a sua indexação você consegue visualizar com bastante clareza essa coisa da quantidade do relacionamento das afiliações aí como falei de novo aqui vamos botar um nome qualquer aqui tem um professor que entrou em contato comigo esses dias Zandonade ele é da UFRJ Macaé aí tem aqui as informações dele e aí você consegue visualizar os artigos os mais citados aqui as publicações os locais de publicação as bases então acho que é importante também isso como uma espécie de alternativa mais simplificada obviamente ao curricular isso aqui é o índice H do pesquisador aqui tem aquela coisa legal que eu acho interessante é a pesquisa por afiliação aqui você pode olha países e regiões instituições vamos botar Rio de Janeiro vamos ver se aparece aqui ou só acho que é só aqui no caso só países mas Brasil ele me faz esse ranking de pesquisadores em diferentes instituições aqui no nosso país e aí você deve ter algum critério de ranqueamento enfim mas eu acho interessante essa é uma possibilidade de visualizar esse esse perfil individual e quem faz isso também bem é o Google o Google acadêmico tem aquela um perfil individual que no caso os próprios professores os pesquisadores precisam criar um perfil eu sempre como eu mostro sempre pro pessoal da Copp eu uso sempre o modelo do Atanabe que eles conhecem reconhecem o professor e tá bem completo então aqui é um perfil individual no Google acadêmico Google escola com os documentos acho que tem um ranking aqui dos mais citados mas tem esse índice esse I10 é um índice do próprio Google também que é um índice mais longevo se você considera um recorte de tempo maior você consegue ter um índice que talvez seja até mais qualitativo ao longo do tempo enfim então é o que eu falei é como a gente tava falando da questão do cada modelo tem o seu algoritmo seu critério enfim mas tem isso aqui a interessante pros alunos também eu sempre recomendo que os próprios alunos mesmo quem não vá seguir a carreira acadêmica é criar cria o seu próprio perfil e claro à medida que vocês forem publicando futuramente isso vai aparecendo aqui organicamente mas eu acho interessante até como uma forma de tem uma coisa interessante aqui você faz a busca vamos ver aqui ergonômica você pode fazer uma busca por área e aparecer os principais pesquisadores dentro daquela determinada área deixa eu pegar um aqui aleatório vamos ver como é que aparece aqui então aqui por exemplo um pesquisador Patrick Newman aí tem a universidade afiliação e aqui tá vendo ele mesmo afere aqui confere as suas áreas de atuação as linhas de pesquisa então aqui ergonomics e quando eu clicar no ergonomics ele me dá o google faz isso ele me dá os principais pesquisadores pelo menos aqui conforme o volume de citação das diferentes locais das diferentes universidades e aí aqui é uma exponencial uma espiral que você acaba se perdendo que você vai clicando clicando mas são as opções também tá o outro que eu só pra fechar aqui é o research case o research case na verdade eu nem uso com muita frequência teve uma febre das ditas chamadas redes sociais acadêmicas de pesquisadores mas eu vou me ensinar o research case só por uma razão o research case ele é uma espécie de facebook acadêmica que você faz que você pode estabelecer uma rede até de amizade entre os pesquisadores e tal e fazer suas páginas individuais mas por que eu recomendo ele ser um indico porque em muitos casos às vezes de artigos que a gente não tem acesso na íntegra eu costumo acessar o research case e faço a solicitação direto ao pesquisador ao autor então é muito comum assim eu enquanto bibliotecário às vezes esbarro naquelas barreiras de ah o artigo é pago aí é muito comum eu às vezes pesquisar o autor encontro uma página dele no research gate e aí eu entro em contato faço ali um um e-mail uma mensagem dizendo olha eu estou interessado na sua publicação mas eu não consegui acesso será que você poderia mandar uma versão pré-print isso é muito comum essa troca esse intercâmbio e aí o research gate é bom para isso então de repente vocês podem dar uma olhada também para ver quem são esses expoentes dentro dessas determinadas áreas aí que vocês estão estão trabalhando e aí